Se você tá achando que eu tô mal Que eu ainda não te superei Que o nosso fim não sai da minha cabeça Acertou, parabéns Você me conhece como ninguém Tá fodendo a vida do vaqueiro Tomei uma dose pra não sentir nada Mas quando te vi beijando alguém É uma ciumeira do amor da minha vida E ela sabe onde é minha ferida Por isso ela pisa, só pisa É uma ciumeira do amor da minha vida E ela sabe onde é minha ferida Por isso ela pisa, só pisa Ai, baqueira Marvá Chama no swing do E.M.A É pra tocar no paredão Amor no BT Se você tá achando que eu tô mal Que eu ainda não te superei Que o nosso fim não sai da minha cabeça Acertou, parabéns Você me conhece como ninguém Tá fodendo a vida do vaqueiro Tomei uma dose pra não sentir nada Mas quando te vi beijando alguém É uma ciumeira do amor da minha vida E ela sabe onde é minha ferida Por isso ela pisa, só pisa É uma ciumeira do amor da minha vida E ela sabe onde é minha ferida Por isso ela pisa, só pisa É uma ciumeira do amor da minha vida E ela sabe onde é minha ferida Por isso ela pisa, só pisa Alô Marquinhos, Kauab Matheus, Kauab Tamo junto e misturado, meus padrão Denis Saluxa é o nome da fera Tem que respeitar E a galera do RN, um abraço Tamo junto e misturado É o swing do E.M.A Dizem que Fã 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 Legenda Adriana Zanotto